Fala pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou fazer um teste de gripe com a minha nova Adidas Predator 2020 do modelo Mutator Pack. E para esse teste eu vou utilizar aqui uma vasilha com água e também duas bolas. Uma bola da Adidas, que é mais enrugadinha, tem uma textura na bola, e uma bola também da Nike, que é mais lisa. Agora, ambas as bolas, elas são de futebol society, portanto mais pesadas do que bolas de campo. Portanto, isso torna o teste ainda mais difícil, pois a bola é mais pesada. Beleza? Mesmo assim, vamos ver como que a luva se sai. Vamos começar o teste então? Primeiro a gente molha a bola. Molha ela bem em todos os lados. Agora a luva. Tira bem o excesso. Isso é o que você deve fazer durante o jogo. Se você está jogando na chuva, sempre aperta a sua luva assim para poder sair o excesso de água da palma. Olha só. E... Pronto. Segura com facilidade, gente. Isso com uma mão. Porém, no jogo, você nunca segura a bola com uma mão. Você vai sempre segurar com duas. Vamos testar agora com a bola da Nike. Que é mais lisa. Olha só. Tranquilo também. Vou tentar algo ainda mais difícil. Vejam isso. Olha aqui, ó. É top ou não é, galera? E aí, pessoal. Gostaram desse vídeo? Então já deixa aquele like porque ajuda demais aqui o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Beleza? E se você também não viu o review dessa luva, eu vou deixar o link aqui em cima. Assiste o review dela completo que eu fiz para vocês. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Eu jogo no Gol, é o meu Instagram e é lá que eu posto todas as novidades. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!